Eu sempre quis que os Jogos Invictus e o apoio que eles fornecem o ano inteiro fosse uma rede de apoio a essas pessoas. Não é só se inscrever para os Jogos e torcer para conseguir uma vaga. Já passamos disso. A seleção para a maioria dos países é feita com base em quem precisa mais. A jornada para os Jogos, para muitas dessas pessoas, tem sido difícil. É um enorme desafio e um grande feito para qualquer um se aventurar na frente de 5, 6, 7 mil pessoas. Ele vai ganhar, e confortavelmente. Isso é que é espírito esportivo. Ele está ajudando Michael Jansen. Ele enfrenta transtorno de estresse pós-traumático e diz que quer voltar a confiar nas pessoas. Camaradagem, solidariedade, apoio à família Invictus.